Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo, Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse, Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da Salvação No evangelho de hoje, Jesus continua a sua pregação eucarística, falando desse pão da vida, que é ele mesmo. E ele vai dizer que esse pão é a sua carne. É. E esse vinho que é dado é o seu sangue. Por isso que nós vemos e contemplamos no evangelho de hoje, Jesus Cristo reafirmando essa realidade da sua carne e do seu sangue. E vai dizer, Se não comerdes da carne do Filho do homem, não beber de seu sangue, não tereis a vida em vós. Aqui nós vemos o primeiro efeito da Eucaristia. Porque a Eucaristia em nossa vida, e principalmente nesse sagrado evangelho, manifesta três efeitos na nossa vida. O primeiro é a participação da vida eterna. Por isso que Jesus Cristo fala que, Se não comerdes da sua carne, não beber de seu sangue, não tereis a vida em vós. Porque a vida que Jesus Cristo aqui está falando não é a vida biológica, mas é o verdadeiro sentido da vida, que é a vida eterna. Por isso que depois ele vai continuar dizendo Quem come a minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna. Esse é o primeiro efeito da Eucaristia na nossa vida. É essa experiência da vida eterna. Essa experiência de já ser feliz, como os santos e os anjos no céu são felizes, participando da verdadeira felicidade de Deus. Esse é o primeiro efeito na vida daquele que comunga o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Depois, o segundo efeito da Eucaristia na vida do fiel é a permanência em Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo vai dizer Porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Veja que o segundo efeito da Eucaristia na nossa vida é a permanência em Jesus Cristo. Essa permanência em Jesus Cristo que vai transformando cada vez mais a nossa vida na vida dele. E vai principalmente nos tornando cada vez mais filhos do Pai do céu e movidos pelo Espírito Santo. Permanecer em Cristo é estar imerso nesse grande mistério trinitário, onde nós participamos da vida do próprio Deus. E, principalmente, permanecer em Cristo significa tocar os mistérios da sua vida e da sua missão. Por isso que nós precisamos entender justamente esta realidade. Comungar significa participar dos mistérios da vida de Cristo. Por isso que a comunhão, a Eucaristia na nossa vida vai nos fortalecendo e vai nos inserindo nessa participação da vida, de todos esses mistérios da vida de Jesus Cristo, da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição. Mas também nos faz participar da sua missão, o comprometimento em salvar almas, ou esse empenho da nossa vida para que possamos, dia após dia, dar testemunho para sermos instrumentos de salvação para outras pessoas. Por isso que esse segundo efeito também é essencial. Porque permanecer em Cristo é, sim, ser um sinal de Deus no mundo, para que outros também possam permanecer. E o terceiro efeito da vida eucarística, da comunhão em nossa vida, é a verdadeira motivação para estar nessa permanência, no seguimento, e principalmente para experimentar essa vida eterna. O terceiro efeito é manifesto quando Jesus Cristo diz, Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, o que come, o que me come, viverá por causa de mim. Aqui nós vemos como que Jesus Cristo manifesta esse terceiro efeito da eucaristia na nossa vida. Porque a comunhão, e realmente essa comunhão com essa consciência verdadeira de Jesus Cristo na eucaristia, é aquela que vai, dia após dia, fortalecendo a nossa caminhada. E vai nos dando verdadeiro sentido, vai dando verdadeira motivação para que nós possamos permanecer nesse caminho, porque nós começaremos a viver por causa de Jesus Cristo, por causa da sua missão, assim como Ele foi enviado, assim também nós somos enviados por Ele, e vivemos por causa dEle, para que assim, realmente, possamos perseverar até o reino dos céus, para que se complete em nós essa obra começada, para que se plenifique em nós essa experiência da felicidade eterna, essa experiência da glória eterna, essa experiência de permanecer unidos em Cristo, participando da sua vida e da sua missão. Esses são os três efeitos essenciais da eucaristia na nossa vida, do corpo e do sangue, da verdadeira carne, do verdadeiro sangue de Jesus Cristo, que é verdadeira comida e verdadeira bebida para a nossa alma, para a nossa vida espiritual. Assim, nós seremos capazes de experimentar o reino dos céus já nessa terra, permanecer em Jesus Cristo, para tocar os mistérios da sua vida e da sua missão, e, depois, sermos capazes de estar sempre motivados em entregar a nossa vida e viver unicamente por causa de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.